Então, nos principais acontecimentos daqui da nossa região, e a gente vai falar sobre a pesca da tainha, porque o final de semana deu peixe aqui na nossa região. Não foi apenas o frio em Santa Catarina que chegou. No domingo, tivemos as primeiras grandes remessas de tainha nas praias da região. Em Bombinhas, a pesca aconteceu nas praias de Bombas, Bombinhas, Sepultura, Retiro dos Padres, Quatro Ilhas, Mariscal, Canto Grande, Mar de Fora, Conceição e Tainha, ultrapassando as 9 mil capturas de peixes.